Olá, muito bom dia a você, pessoal de casa, você que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16, a partir de agora sim, comunidade para toda a região. Como é que você está? Tudo bem? Tudo rolando redondo? Bom demais estarmos juntos aqui pela TV Sim, canal 16, um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade? Na hora de você fazer o seu plano de saúde, não perca tempo, amigão. Faça o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, é mais prático, é mais rápido. Você tem o Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor. E o que é melhor, uma rede completa de laboratórios, de clínicas, para lhe atender com muito carinho. Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Hoje, no nosso programa, você sabe que hoje tem talentos da terra, vamos curtir o Leonan Marcondes. Ele vem de Soretama, ele banda, para fazer um som bem gostoso, bem maneiro para o pessoal de casa. Inclusive, ele vai estar se apresentando aqui no Carnaval do Pontal do Ipiranga e você vai poder curtir numa boa o Leonan em primeira mão aqui no programa. Depois, no Pontal do Ipiranga. Olha, nós recebemos aqui denúncia de que o bairro Movelá está sem sinalização. É, sinalização horizontal. Principalmente a sinalização horizontal, quebra-mola, enfim. E aí, nós vamos fazer uma matéria hoje pela manhã para atender o Adilson. O Adilson, que mora no bairro, ele falou assim, Renato, eu tive um problema de colisão com uma outra pessoa e nós dois ficamos no prejuízo. Sabe por quê? Porque a gente não sabia, não tinha nenhum tipo de sinalização. A gente não sabia de que forma proceder. Então, daqui a pouquinho, aqui no nosso programa. Detalhe, você pode nos ajudar. 996-920202. Você pode mandar aí as demandas do seu bairro, da sua comunidade. Olha, nós estamos com um problema. Falando em problema, não vai dar tempo para hoje, mas na quarta-feira o programa vai estar de volta. Na quarta, nós vamos colocar um problema sério do esgoto lá no bairro Interlagos. Tá? Esgoto que está esburrando e está caindo na lagoa. Hoje não dá tempo, devido aos quadros do programa. Mas na quarta-feira tem compromisso nosso, o pessoal da comunidade estão mandando para a gente as demandas. Eu quero... Inclusive, nós fizemos o convite ao secretário de Segurança Pública do município, o Edval Santana, para estar aqui conosco. Tá? Ele disse que vai estar aqui conosco justamente para passar as informações sobre o que deve, o que pode ser feito lá no bairro Movelá. Parece que existe um cronograma, ele já adiantou para mim. Pois, Renato, existe um cronograma e o bairro vai ser atendido com essas sinalizações. Vamos tentar se a gente consegue falar com o secretário ainda hoje aqui no programa. Quero mandar um alô especial para você que está completando a idade nova. Deus que te abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria. Aniversário antes do dia de hoje, você que está completando a idade nova. Ah, tá. Os famosos. A Regina Duarte, completando 69 anos, está aí na tela. Ela é atriz, atriz global, todo mundo já conhece a Regina, show de bola. Também o Felipe Andreoli, 36 anos. Esse cara é apresentador de TV, humorista, o cara é show de bola, né? É um showman. Também o Carlos Teves, 32 anos. Inclusive esse cara, esse jogador, fez o maior sucesso no Corinthians. E parece que agora está no Boca, né? Boca Júnior. Também o Cristiano Ronaldo, 32 anos, só jogador fazendo aniversário hoje, bicho. E também o Neymar Júnior, 24 anos. O Neymar que recebeu um presente de aniversário, né? A promotoria, a justiça, não aceitou a denúncia daquelas... Aqueles problemas que está envolvido ali com desvio de imposto, coisa e tal. Parece que a promotoria não aceitou essas denúncias aí. Bom, eu quero mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha em toda a região norte do estado do Espírito Santo. Principalmente municípios vizinhos, Soretama e Rio Bananal. Um abraço muito especial para todos vocês aí. E eu quero mandar um alô especial lá para o bairro Palmital. A dona Leia Mereguete. Ela está completando idade nova. Dona Leia, um abraço muito especial para a senhora e toda a sua família. Rosimar Ferreira Santana, 45 anos, lá de São Jacinto, Rio Bananal. Alô, meus queridos amigos aí de Rio Bananal. Obrigado pela audiência de vocês. A Maria da Penha de Freitas, 45 anos, lá do interior do Chapadão das Palminhas. O Ronaldo Adriano Gabriel, 39 anos, de Santa Rosa. Santa Rosa fica no interior aqui do município de Linhares. E não é perto não. Santa Rosa já tem uma distância muito boa para lá, mas é aconchegante. O pessoal é muito bacana. Um abraço muito especial para todos vocês aí do interior do município de Linhares. O pessoal que participa, que interage conosco, que estão sempre participando do programa. Falando em interagir, Facebook está aberto. Nós temos o Sim Comunidade, o Sim Comunidade 2. Você pode participar, pode interagir. Você faz a lenha aqui no programa. De que forma? Você entra lá no nosso Face, você pode mandar recadinho, pode participar. E eu quero mandar um alô para os aniversariantes do Face, galera que interage. A Nanda Santos. Alô, Nanda! Um ótimo dia para você, parabéns. Já está aí na tela, Nanda. Show de bola. Lucimara Silva. Olha a lua aí, ó. Também a Adriana Dias. Chapéu, cheio de esparampampam. Claudimere Castro. Ivanilda Elias. Elineide Pereira. O Irmo Vup. Ó o Irmo. Também a Rosa Lopes. Laiana Silva. E por último, a Elayne Cristina. Olha só que loira, bonita. Show de bola. Você que interage, você que participa. Falando em interagir, nós temos classificados. Nós temos alô do nosso programa. Hoje tem um monte de alô. Hoje tem foto do zap 996-920-0202. Tá? Anota aí o nosso zap e participe do programa. 9-9-6-920-0202. É fácil. Você, inclusive, pode mandar agora ao vivo. Porque eu quero mandar alô para essa galera bacana que acompanha o programa aí. Pode participar conosco ao vivo. Hoje, minha gente, hoje nós teremos a participação do nosso artista, o talento da terra, que é o Leonan, com a banda, que vai estar fazendo aquele som bem gostoso, bem legal para toda essa galera que acompanha aí o nosso programa. E eu quero mandar um alô especial para a dona Leonora Monte, lá da Japira. Pessoal da Japira, um abraço especial para vocês aí. Gente, toda quinta-feira nós temos um quadro aqui no programa que é o Eu na TV, né? O Renato em Minha Casa, que a gente vai lá e toma café com o pessoal, bate-papo. Você quer a minha visita aí na sua casa? 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Você pode mandar o seu zap, pode mandar a sua mensagem de texto, do jeito que você quiser. Renatão, esse é o meu endereço. Quero a sua visita aqui no programa. O pessoal está mandando, está interagindo. É muito legal. Eu quero estar na sua casa, na sua rua e, principalmente, interagir com a comunidade, com os problemas da comunidade. Esse programa foi criado justamente para poder ser um ajudador da comunidade, o elo entre a comunidade e o poder público para tentar sanar, resolver os problemas. E a gente tem feito um trabalho bem bacana, graças a você, que nos ajuda. Inclusive, com relação à água do Saai, a gente está apertando, tem falado, né? O Saai tem trabalhado duro. A gente observa também, eu acho que a gente tem que fazer as nossas críticas e também elogiar. O Saai tem trabalhado duro. Eu vejo as pessoas à noite fazendo aquelas sangrias para tirar a água que está meio amarelada, né? Para voltar, aquela água clarinha, coisa e tal. Então, a gente também tem que entender que os caras estão trabalhando. Agora, a gente vai continuar cobrando, né? Se melhorar, show de bola, a gente elogia. Se não, a gente continua cobrando, tá certo? Com relação ao esgoto, tem denúncia e eu vou estar falando nisso na quarta-feira. Segunda e terça-feira, feriado de carnaval, não tem programa. Na quarta-feira, nós estamos de volta. O lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Documentos encontrados. Vamos lá. A Camila Gambarini. A Camila, gente. O documento dela está aqui conosco e eu quero pedir ajuda de quem conhece a Camila, quem tem algum contato com a Camila. Camila, seus documentos estão lá na TV, sim. Vai ser muito bom ajudar a gente aí. Também a Carlita Novaes Pereira. Está aí a identidade, está na tela. É fácil você dar aquele toquezinho para a nossa amiguinha lá, a Carlita. Show de bola? Traz para mim, porque eu quero falar dos nossos eventos. Além de tudo que vai acontecer no Pontal do Ipiranga, que você já está sabendo, através da mídia aqui, da Rede Sim, da TV Sim, da Record News, enfim. Você vai ficar sabendo, tá? De um camarada que vai estar se apresentando. Inclusive, curtindo em primeira mão aqui no nosso programa, daqui a pouquinho no Talentos da Terra. Vamos lá. Eventos. Reggae, rock em regência. Regência. Que informações eu tenho aqui, que as posadas estão todas lotadas. Isso é bom, isso é legal. Legal. Olha, no dia 7 de fevereiro, após a apresentação, tem o tradicional trio Fubica, com a participação do Di Bandeja. Então, você não pode perder. Vai ser no dia 7. Retiro de carnaval. Atenção, galera, quem não gosta de, né, se envolver aí com muito barulho, coisa e tal, quer paz, né, quer trabalhar o lado espiritual da coisa, retiro de carnaval, reviver, vai ser do dia 7 até o dia 9, sempre de 8 da manhã às 18 horas. É fácil, ali na comunidade faça-se, próximo ao clube, a Riva Bene, no bairro Planalto. Tá todo mundo convidado. Tá bom? Show de bola. Vai ser muito legal. Eu quero mandar aquele abraço muito especial para essa galera que está participando, pessoal que interage conosco, tanto no Facebook, quanto no nosso Zap. É moleza. Renatão, como é que eu faço? Pelo Zap, 996-920202. Nós temos os nossos classificados. Você pode mandar até quatro fotos. Eu quero vender meu carro, quero vender minha bicicleta. Só não vale vender a sogra, porque sogra é uma coisa muito especial na vida da gente. Não pode esse negócio. O cara, ah, eu quero vender minha sogra. A sogra não dá, meu amigão. Sogra, sogra não dá, porque sogra, a minha sogra é uma coisa maravilhosa na minha vida. O que é isso? Vender a sogra aqui, não. Bom, cronograma do mutirão da Dengue. Você pode nos ajudar, tá? Atenção. Pontal do Ipiranga. Pessoal do Pontal, hoje, é com vocês aí do Pontal. Então, vamos escancarar as janelas, as portas. Vamos abrir os portões. Vamos receber o pessoal do mutirão da Dengue, que é muito importante. Olha, tem um balanço aqui, geral, no estado do Espírito Santo. E não é moleza, não. Olha, até o dia 30 de janeiro foram notificados 8.973 casos de suspeita de Dengue. 1.526 casos suspeitos de Zika, sendo 13 confirmados. 54 bebês foram notificados com microcefalia. Isso é muito triste para o estado do Espírito Santo e para o Brasil. E atenção, olha, tem um turista, preste atenção você que está aí acompanhando o programa, um turista mexicano, ele viajava pelo país e foi diagnosticado com Dengue, chikungunya e também zika. O que é isso? De forma simultânea, foi o primeiro caso relatado até hoje. O homem tem 49 anos, ele está internado no município de Sincerrelo, no México, e está sob observação. Ok? Show de bola? Pode trazer para mim aqui? O secretário de Segurança Pública do município vai falar hoje também sobre os nossos balneários. De que forma estão os nossos balneários para essa festa gigantesca que é o carnaval. E o município de Linhares, quem gosta? Quem gosta do carnaval? Galera que quer se divertir, se amarra no carnaval. O município de Linhares está fazendo um carnaval show de bola. Todo o norte do estado, um dos melhores carnavais a título de prefeitura. O trabalho tem sido feito, um trabalho bem bacana, bem legal. Daqui a pouquinho então, de volta no segundo bloco com o secretário de Segurança Pública do município de Linhares, Edival Santana, que já está aqui conosco, para trazer algumas informações sobre o bairro Movelá. Vamos trazer as demandas e o secretário vai destrinchar aqui para a gente no programa ao vivo. Daqui a pouquinho, o lance do Rio Doce Saúde. Ok, de volta com o Sim Comunidade, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal do bairro Movelá. Já está comigo aqui, Edival Santana, secretário de Segurança Pública do município de Linhares. O secretário, inclusive, trouxe para mim aqui vários dados. E eu quero, na semana que vem ou na outra semana, semana que vem mais corrida, eu quero trazer a V. Exª aqui para destrinchar, falar um pouco sobre Segurança Pública do município, mas fazer um programa específico para isso. Atenção ao bairro Movelá. O Edivaldo, ele ligou para a gente, aqui para a nossa produção, dizendo o seguinte, Renato, aqui no bairro Movelá a gente está sem sinalização, coisa e tal, tal e coisa. Então, eu pedi aqui a presença do Edival Santana para justamente poder falar, inclusive, o Edivaldo já até adiantou para mim, Renato, existe um cronograma que a gente está seguindo e tal, mas eu faço questão de ir ao programa justamente para poder falar sobre isso. Mas antes da gente falar do bairro Movelá, quero aproveitar a sua presença aqui para te mandar um alô aqui no programa. O Edivaldo, ele acompanha sempre o meu programa na rádio, né? Eu tenho as minhas mensagens de abertura. Renato, está ali, estou ligado aqui e tal, achei bacana a mensagem. Aí ele manda para a gente. Mas vamos lá, eu quero mandar um alô, você me permite o quê, Edivaldo? Pode ser? Quero mandar um alô especial para a galera que está interagindo conosco. Coloca na tela aí a Jaciele, atenção, hein? A Jaciele, olha lá, Jaciele, Emely, Talita, Elisiana, Janine, Pedro, João, Isabela e Davi. Olha que galerão, dá um time de futebol lá no bairro Nova Esperança. O Matheus, Pedro, Marcos, Nicolas, Maria, Lara e Maiane, lá em Bebedouro. Oh, meu Deus do céu, olha que galerão legal. Também a Cláudia e o Anísio em Bebedouro. E por último, a Tainara e Rafael no bairro Nova Esperança. Olha, só para a galera se localizar, daqui a pouquinho nos Talentos da Terra nós teremos o Leonan Marcondes. Vai ser em povoação, Leonan? Já está aqui conosco, vai ser em povoação a apresentação do Leonan. Já está tudo certo, show de bola. Falando em programação, Pontal de Ipiranga está bombando e eu quero falar um pouquinho com o Edivaldo sobre Pontal. Pontal, Regência, Povoação, os nossos balneários. Como é que está a parte de segurança, Edivaldo? Pode ficar à vontade aí. Bom dia, Renato. A parte de segurança nós procuramos ter juntamente com o Coronel Alex, que é o nosso novo comandante aqui no município de Linhares, que está realmente revolucionando a segurança do nosso município. E foi feito um planejamento para todos esses balneários. Hoje nós temos um grande efetivo de policiais lá em Pontal de Ipiranga. Temos os guarda-vidas também, que são o comando do Coronel Ebert. Temos em Regência também, policialmente ostensivo lá também. Povoação, teremos também aqui na Lagoa Três Pontas e no Parque da Lagoa. Então todos esses balneários estão com policialmente já agendados. Estão todos com planejamento lá em Pontal de Ipiranga. Temos lá o Tenente Júnior, que é o comando pelo São Direto lá. E então foi um trabalho realmente que nos dá orgulho, Renato. É um trabalho que há muito tempo não vimos, um trabalho como eles estão empreendendo. Inclusive, até não sei se é o sistema que vocês estão implantando, mas os balneários, de um modo geral, eles estão tranquilos. A gente não tem visto muitos homicídios, alguns problemas nessa questão. Né, Edvon? Realmente, temos tido uma tranquilidade. É tanto que baixei a portaria, inclusive, limitando o horário de shows e forró até as duas da manhã. Porque a partir desse horário, nós estávamos tendo problema de brigas, de confusões, de homicídios. Então, com essa portaria, melhorou muito, diminuiu muito a questão de confusões e de homicídios. Alguns comerciantes até reclamam, mas quando eles reclamam, fica na responsabilidade deles. Agora, Renato, é importante precisar que tanto a Polícia Civil, o Conselho, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, estão todas unidas. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Isso é importante. Isso está nos ajudando bastante. Isso facilita. É um trabalho na nossa Secretaria, porque hoje nós temos uma parceria muito grande. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Bombeiro, a Guarda Municipal, todos estão engajados com um único objetivo. Segurança para o nosso povo. Maravilha. Agora vamos para o bairro Movelá. Eu queria rodar uma matéria. Nós estávamos na rua principal, que dá acesso ao bairro Planalto, e na rua Cerejeira, que dá acesso ao bairro Planalto. E a gente observa que tanto a sinalização horizontal quanto os quebra-molas estão sem sinalização. Preste atenção nessa matéria, Edival. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Comunidades, nós estamos aqui no bairro Movelá. O Edilson, morador aqui do bairro, ele disse o seguinte. Renato, olha, nosso bairro aqui, a parte de sinalização, a gente não tem. Inclusive, até, você pode observar, você de casa, até a própria pintura do quebra-mola. Nós passamos aqui em vários quebra-molas. Não tem a pintura, principalmente a pintura horizontal. A gente pode observar que as placas da pintura vertical tem, funciona. Mas a pintura horizontal, que são as pinturas dos quebra-molas, as faixas, enfim, ainda não chegou aqui no bairro. E o Edilson disse o seguinte, Renato, nós... Eu tive um problema com uma outra pessoa, uma colisão de carro. E por não ter nenhuma pintura, não ter nenhuma regra de trânsito já sinalizada, tanto eu quanto ele ficamos com prejuízo. Então, hoje, nós vamos perguntar aí no estúdio, para o nosso secretário de Segurança Pública, o que pode ser feito aqui pelo bairro Movelá. Uma reivindicação da comunidade, o Edilson ligou para a gente e nos pediu no quadro Comunidades. Maravilha. Eu estou com o Edival aqui. Edival, com relação à pintura daquelas faixas, dos quebra-molas ali no bairro Movelá, o que a gente poderia falar para a comunidade? Renato, você que é também um... Além de ser um apresentador do programa, também é um vereador, sabe que nós estamos aí com limitações de trabalho. O que eu posso garantir à comunidade é o seguinte. Hoje, nós estamos... A empresa que fazia o trabalho, por questões de economia, nós mesmos estamos fazendo. Nós montamos nosso equipamento. Vocês montaram a equipe e tal. Nossa equipe. E a equipe está fazendo. Então, nós vamos terminar agora a Avenida do Centro, agora, que estão terminando aí. Então, logo termina. Nós temos aí muitos quebra-molas que estão sem sinalização. Nós vamos partir primeiro para fazer sinalização nos quebra-molas e nas faixas de pedestres. Então, o povo Movelá pode aguardar que... Vai ter prioridade. Vai ter prioridade. É um pedido da comunidade. Inclusive, nós procuramos trabalhar muito com associações de moradores. Opa! Gostaria muito que associações de moradores, quando encaminhassem um quebra-molas, que, se você tem ideia, nós hoje temos lá o pedido de 235 quebra-molas para a cidade. É absurdo. Só para você montar o quebra-molas. Para montar ainda. Não é para pintar. Não é para pintar. Para montar ainda. Porque ainda não existe ainda. Não existe ainda. Então, nós estamos limitando como, Renato. É quando vem através do vereador, a gente tem o máximo respeito, porque ele representa a comunidade. Fora disso, individualmente, nós mandamos que ele vá até a sua associação de moradores e, com a associação de moradores, faça a ata, discuta com a comunidade. Vocês querem esse quebra-molas mesmo? Em que lugar? Isso não. Cada um quer um quebra-molas em frente da casa dele. Aí complica, né? E nós vamos chegar aí, breve, breve, logo, logo estaremos por aí. Maravilha. Ainda no bairro Movelá, nós temos um cruzamento da rua Eucaliptos com a Araucária. Essa rua, só para você ter uma ideia, é uma rua que dá acesso ao bairro Boa Vista. Nós fizemos matéria? Vamos curtir aqui. Vamos lá. Preste atenção. Nós estamos no bairro Movelá, eu estou com o Sr. Valmir aqui. O Sr. Valmir e o pessoal da comunidade, eu estou pesquisando aqui. Eles relataram o seguinte, que essa rua aqui, a Eucaliptos, que dá acesso ao bairro Boa Vista e a Araucária, esse cruzamento aqui é um problema, né, Sr. Valmir? É. Tem direto de cruzamento, já o carro já pulou em cima ali, a papadaria, já vazou em cima ali, tem gente sentado ali, pulou por cima. E, inclusive, Sr. Valmir, inclusive o senhor falou o seguinte, que esse muro aqui já teve um acidente aqui, esse muro verde aqui, ó, 946, aqui nessa esquina, gente, inclusive já teve acidente aqui. Tem um saco fogado aqui, outro pegou lá fora, naquele posto lá, ó. Olha, atenção pessoal de casa, o mais importante, o Sr. Valmir estava passando aqui, a gente pediu para que ele pudesse falar conosco, o mais importante aqui para as autoridades são quebra-molas e a parte de sinalização, como nós já dissemos. Preste atenção no chão, olha só, não tem, não tem sinalização, não tem faixa, então, realmente, não só o pessoal que estão com seus automóveis passando por aqui, mas também quem anda, quem faz a sua caminhada, corre risco também, né, Sr. Valmir? Porque as pessoas, tem aqui direto aqui, em vez de parar ali para passar, vem direto, passa direto. Ó, pra... O carro, direto para cá, no caso, eu não estou nem ligando, o jeito que vem... Aí complica. Essa rua aqui, Eucalipto, é a rua que dá acesso ao bairro Boa Vista. Então, é a rua que dá um movimento muito grande. Você pode observar, ó, tem ônibus passando agora, então é uma rua que dá muito movimento. Também essa rua aqui, a Araucária, né, nesse momento a gente está gravando aqui, vários carros passando. Então, vamos conversar com o nosso secretário, que está no estúdio, e vai nos passar o que pode ser feito nessa região, justamente, para dar um pouco de segurança para a comunidade. Eu conversava com o Edivaldo aqui fora do ar, ele disse o seguinte, Renato, essa rua realmente é uma rua difícil, porque é muito movimentada, realmente tem que ter um carinho do poder público ali, né, Edivaldo? Renato, eu até quero aqui pedir que o líder comunitário, ele que está na reportagem, também o presidente da associação, nos procure semana que vem, logo para que a gente possa tomar prudência. Você vai lá, vou pegar engenheiro de trânsito nosso, nosso departamento, para ir até o local e lá vamos achar a solução, pode ser ter. Ok. Agora, então, outro recado. Pode dar, pode dar. Quanto à segurança, eu até dou um aviso aos baderneiros, evitem nosso balneário esse ano, que o bicho vai pegar, tá? Não tem? A polícia vai apertar. Não vai dar para fazer bagunça lá. Baderneiro, carro de som, tem um lugar específico para carro de som, não queira ir lá, carro de som no centro da cidade, lá do balneário, porque o carro será prendido, tem um local específico. Surfistas, tive uma reunião com surfistas, muito bacana, onde eles vão estar num local que não vai estar junto com os banistas que estão aglomerados. Evitar acidente, evitar problema, tá certo. Agora, pedirmos que todos respeitem as leis, porque realmente a polícia vai agir. Vai coibir, vai agir. Muito obrigado. Pessoal de casa, Edival Santana, nosso secretário de Segurança Pública do município de Linhares. Edival, obrigado por ter vindo aqui no programa para esclarecer e trazer essas informações. Obrigado a você, desejo a todos os linhareses um bom carnaval, com segurança, e que semana que vem estejamos aqui novamente falando sobre segurança geral do município. Obrigado. Pessoal de casa, daqui a pouquinho, Talentos da Terra, com Leonan Marcondes, um lance do Hospital Rio Doce. Rio Doce Saúde é rapidinho, é pá e bola. De volta no Sim Comunidade, um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Você que ainda não tem, né, você que ainda não tem a oportunidade de ter um plano de saúde de qualidade, você que ainda está aí em casa, precisa de um plano de saúde, show de bola, preste atenção porque o Hospital Rio Doce tem o nosso plano próprio, que é o Rio Doce Saúde. E hoje eu estou recebendo aqui no nosso programa o Leonan, né, Leonan Marcondes, esse sanfoneiro aqui, o Gaiteiro, como é que é o nome dele? Meu sanfoneiro Hector, que é produtor musical também, está com a gente aí. Fera, show de bola. Meu violeiro Gabriel Friani. O violeiro é o Gabriel. É um dos fundadores da banda também, desde o início. Maravilha, show de bola, show, show, show. Pessoal de casa, vamos curtir, vamos curtir primeiro a primeira música dos meninos, daqui a pouco a gente bate um papo legal com Leonan Marcondes e banda. Show de bola, sobe o som, vamos lá. Nossa primeira música de trabalho, Anjo Louro, composição do nosso empresário Leonardo Bitt. Anjo Louro, vamos assim. Me lembro até hoje do seu short jeans A blusa vermelha eu te vi passar Foi lindo, sincero, eu me encantei Assim que eu ouvi sua voz sussurrar Aquele anjo louro que eu sonhei pra mim Foi forte e intenso, me fez delirar Me entreguei inteiro, nem pensei no fim Você era tudo que eu sonhei pra mim Escrevemos nossa história mais linda de amor Menos de dois anos tudo se acabou E vivo sonhando em te encontrar Pra quem sabe um dia a gente se amar Ei, paixão Escrevemos nossa história mais linda de amor Menos de dois anos tudo se acabou E vivo sonhando em te encontrar Pra quem sabe um dia a gente se amar Bola, show de bola! Você tá curtindo o Leonan que inclusive o Leonan ele vai tá em povoação domingo Povoação domingo agora, todos convidados a partir da meia-noite A partir da meia-noite você vai curtir o Leonan e a galera aqui da banda Isso aí Leonan, telefone de contato, como é que o pessoal faz pra ligar pra vocês? É, 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 agendar shows, enfim Você toca, toca em aniversário, toca no... A gente toca em aniversário, casamento, formatura O telefone é o 99749-0634 Falar com o nosso empresário Leonardo Bitt, estourado Leonardo, é o Léo? É o Léo Telefone, repete, faz favor 99749-0634 Leonardo Bitt, estourado É a pressão de mais o homem Show de bola Sobe o som, vamos nós Vamos lá então, vamos Vamos ser apaixonada Show de bola Sosseguei Vamos assim? Um, dois, três, quatro Tô virado já tem três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou papo perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Eu vou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Eita, os caras Eu sosseguei E eu não combinei, hein? Os caras tão, 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 tão fera Vai ouvir, vai ouvir Leona, vamos lá Vamos lá Telefone, vamos repetir o telefone de contato Atenção, pessoal de casa Preste atenção Telefone, pode contactar a gente também pelo Facebook Leona Marcones Instagram Arroba Leona Marcones Segue lá Telefone pra contato 99749-0634 Certinho Beleza Pessoal de casa Ótimo carnaval Quem vai curtir os retiros Numa boa Eu sou coordenador de retiro Vou estar curtindo o retiro Com a molecada lá O pessoal da Segunda Igreja Batista de Sorretama Você que vai curtir o carnaval Vai numa boa Não excede na bebida Na velocidade Curte bacana Legal A galera vai estar tocando Vamos lá curtir Muito obrigado a vocês pela presença Tá certo? Gaiteiro Inclusive trouxe um presentinho pra você, Renato Opa, trouxe um presentinho? Pega lá, pega lá o presentinho Opa Boa Leona Marcones Chegou Legal, que show Deixa eu mostrar aqui Atenção galera Olha o boné Olha o boné Show de bola Show de bola Leonar Marcones Garoto, brigadão Obrigado Renato Deixa eu colocar o boné Deixa eu colocar o boné Eu vou sair com o boné Isso aí Eu sou meio cabeçudo, cara Deixa eu abrir ele aqui direitinho Vamos lá Sobe o som Pode subir o som Vamos lá Música do verão Leona Marcones Tchau pessoal Tchau Tchau, tchau Valeu Eu tava na balada De um jeito diferente Latendo aquele papo Mais ou menos envolvente Me dando em cima de mim Quando eu olhei pro palco Uma voz dizia assim Quem é essa aí papai Tá cheia de assunto Conversando demais Vão dar um fim de tudo Sai fora dessa nega Espeta e descarada Se eu descer aí Cê vai levar porrada Quem é essa aí papai Tá cheia de assunto Conversando demais Vão dar um fim de tudo Sai fora dessa nega Espeta e descarada Se eu descer aí Cê vai levar porrada Tchau, tchau